Olá galera, tudo beleza? Entre Vozes, o Drops Entre Vozes hoje com um convidado especialíssimo para a gente elucidar algumas questões a respeito de uma contratação recente do Inter, agora semana passada, a gente ainda não sabe se é uma contratação, se não vai ser. Vamos descobrir hoje, né? Vamos descobrir hoje. A ideia é descobrir hoje, exatamente. E eu vou falar o seguinte, como eu erro sempre o nome, tá? A gente está aqui hoje com o Thiago Reines, empresário do Iuri, ponto. Iuri Alberto, rapaz. O Thiago, eu vou te explicar, é que esse rapaz aqui do lado, ele já chamou de Iuri Augusto, Iuri não sei o que, é que confunde, ele está com outro jogador na cabeça. Iuri Alberto, Iuri Augusto, Iuri... Cara, eu peguei todos os nomes com A possíveis e complementei o nome do Iuri. Olha, impressionante. Mas assim, gurizada, como vocês estão de... Vocês sabem aqui, estão de costume... Boa tarde, bom dia aqui para o Thiago Reines, empresário do Iuri. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo, obrigado por falar com a gente. Prazer todo meu, muito obrigado. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem, beleza. A dúvida no momento é justamente essa, né, cara? E aí, é reforço do Inter? Como é que está esse negócio aí? A tendência é que seja reforço do Inter, né? A vontade dele é jogar no Inter, tem tudo para isso acontecer, mas a gente tem que aguardar os trâmites legais. O Inter notificou o Santos, fazem alguns dias, né, com a proposta. O Santos tem 15 dias para igualar a proposta, porque é a primeira renovação de contrato profissional do Iuri Alberto, e a lei reza que o clube que estava com o jogador tenha preferência no primeiro contrato, e nós vamos até lá ter que aguardar para saber se o Iuri é ou não jogador do Inter. Mas a tendência é que seja, a vontade do Iuri é jogar no Inter, o Iuri já se vê como jogador do Inter, já está preparado para assistir o Grenal aí, e vamos torcer para que isso aconteça. Mas aí fica aquela pergunta, né, que a gente estava se fazendo até nos bastidores aqui, Thiago, porque assim, ó, o Iuri assinou um pré-contrato pelo que a gente viu com o Inter, né, e ao mesmo tempo a gente vê notícias envolvendo o Santos, né, o próprio Sacha aí, jogador do Inter, pedindo a rescisão na Justiça, outros jogadores também. O que que pode fazer com que o Iuri não seja jogador do Inter? Outro time entrar na parada, outro time entrar como intermediário do Santos, né, como um laranja, bem dizer assim, o que que faria o Iuri não jogar no Inter após o dia 31 de julho? Só uma correção, tá, o Iuri Alberto não assinou um pré-contrato com o Inter, nenhum contrato, até porque não pode. O Santos fez uma proposta, o Inter fez uma proposta para o Santos mostrando que irá oferecer para o Iuri Alberto. A gente já tem isso apalavrado com o Inter, que nós vamos aceitar, e a possibilidade do Iuri não jogar no Inter é se o Santos cobrir a oferta. Se for para outro lugar, ele não vai. Ele só vai para o Inter ou vai ficar no Santos sem descobrir a oferta. Mas, assim, a tendência é que ele seja jogador do Inter. Chance zero de chegar a algum outro clube agora, etc., porque, assim, isso não foi uma coisa que a gente resolveu de um dia para o outro, né, foi uma decisão muito bem pensada e tomada por nós, como atleta. Besso? Eu não sei, o Besso está com um bom microfone, Besso? Vamos lá, vamos lá. Tiago, vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente está bem. Obrigadão, obrigadão. Obrigado por nos atender aí. Minha dúvida é a seguinte, Tiago. Há alguma possibilidade de algum investidor chegar no Santos e bancar a permanência do Iuri, por exemplo? Pessoal, eu tive um pouquinho de dificuldade para ouvir ele. Vocês também ou não? Ele perguntou se há alguma possibilidade de algum investidor colocar dinheiro no Santos para segurar o Iuri em Santos. Eu acho difícil, eu acho difícil. Até porque hoje o Santos está com um problema de natureza grave, em questão financeira. Eu não vejo nenhum investidor podendo fazer esse aporte hoje para renovar o contrato dele com o Santos. Até porque hoje o Santos tem coisas até mais urgentes que a situação do Wilberto para resolver, né? Mas a gente não sabe. Até a data final, a gente não vai ter certeza de nada. A nossa certeza é da nossa intenção de jogar no Inter, da vontade do jogador, da palavra empenhada com o presidente, com o vice, com o Rodrigo Caetano e de tudo que está acontecendo. O Inter fez o tremo da maneira correta, nós também. E agora a gente vai ter que aguardar isso daí. Eu acho difícil o Santos conseguir cobrir a oferta. Mas a gente não tem o que fazer. Mas assim, então, Tiago, pelo que a gente está entendendo, aquilo que vazou, aquele documento que vazou, então é um, digamos, é uma oferta, é um protocolo, vamos dizer, junto à Federação Paulista e ao Santos, dizendo assim, se vocês não ficarem com o jogador, eu quero o jogador. É isso. E aí, digamos, como o Inter foi o único a protocolar isso, é o Inter que tem a preferência caso o Santos não fique com o jogador. É isso, então. Primeira coisa, isso é uma formalidade que seria necessária só no caso de um clube brasileiro, porque isso é da lei Pelé, não é da lei da FIFA. Então, o que acontece? Aquilo é o Inter mostrando para o Santos que o Yuri está fazendo uma oferta para o Yuri. Eu fiz essa oferta para o jogador, está aí. Mas o jogador não assinou o contrato ainda. Se a gente falar o termo contrato, se tiver assinado o contrato, o Inter poderia até ser penalizado. Entendeu? Seria aliciamento, né? Isso é uma proposta. Uma proposta para o Yuri Alberto e para o Santos. O Santos subiu a proposta. Você vai cobrir? Não. Então ele veio para o Inter. É isso, entendeu? Mas, teoricamente, vamos dizer que o Yuri, se não der nenhuma zebra, é jogador do Inter. Tiago, por que ele não vai ficar no Santos? Porque a gente viu esse garoto surgir bem, com 16, 17 anos, profissional do Santos, titular de seleções de base, um cara que tem muita expectativa. Por que ele não vai ficar no Santos? Ou não? Talvez o Santos teria que cobrir uma proposta. Por que essa renovação não saiu antes? Por que essa renovação não saiu antes? É uma história longa, a história do Yuri Alberto e do Santos, né? O Yuri subiu para o profissional do Santos no final de 2017. Talvez era um pouco precocemente, com 16 anos. Ele é, acho que ele é o quarto jogador mais jovem a estrear pelo Santos. Eu acho que ele está no top 8 ali, o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Santos. E ele aconteceu tudo isso daí. Em 2018, o Yuri ainda muito jovem, buscando espaço dele, subiu junto com o Rodrigo. Ele não foi muito oportunizado, assim. 18 e 19 para ele foram anos assim, era engraçado. Ele ia na seleção, ia bem, chegava no Santos, ele ficava treinando, ia para o banco, entrava 10 minutos, entrava 15 minutos. E para centroavante isso é complicado, porque assim, na ponta, se o cara driblar, o cara for para a segunda jogada insinuante, legal, é mérito. Agora, centroavante precisa fazer gol. Como o cara vai fazer gol, entra no pouco, jovem, sem tanta sequência, sem tanta confiança e assim. O que aconteceu? No final do ano passado, quando o Paulo Autuori chegou no Santos, em outubro, por aí, o Paulo Autuori sentou com a gente e falou, a gente quer renovar o contrato do Yuri. A gente falou para ele o seguinte, Paulo, hoje a gente não tem interesse em permanecer no Santos. Por quê? Porque o Santos é um clube curioso. Você pegar o Barcelona, eles têm para três posições. jogadores, o Messi, o Soares e o Dembélé, ou então ele usa o Anso Fati, que é jovem, que é da casa, o Griezmann, que estava lá, tem cinco jogadores. Agora, o Santos de nove. A gente tinha o Sacha, tinha o Uribe, tinha o Raniel, que trouxeram, o Felipe Cardoso, o Caio Jorge e o Yuri jogavam a um. Então, a gente falou, a gente não tem o porquê ficar aqui esperando e vendo o que vai acontecer, sendo que um jogador jovem, um jogador com passaporte europeu e que vai buscar outras coisas, entendeu? E nesse meio do caminho aconteceu uma coisa mais curiosa ainda. O Yuri Alberto, convocado para a Seleção Sub-20 sempre, atuando com o Jardini, que é um cara conhecido de vocês aí, porque fez um trabalho muito bacana na base do Inter. Ele virou campeão da Seleção Sub-20. Quando chega a convocação para o Sul-Americano, o Sul-Americano é dos 9 e 7, né? Então, poderia ir de centroavão. Ele é 2001, ele tem outro ciclo olímpico ainda. No próximo ele pode estar também. Mas assim, ele poderia ter chamado o Pedro, que estava na Fiorentina, virou Flamengo. Poderia ter chamado o João Pedro, que foi para o Watford. Poderia ter chamado o Marrone, do Vasco, lá que foi agora vendido para o Oeste do Mineiro. Poderia ter chamado o Adertur Cabral, que está fazendo gol lá no base, na Suíça. E, cara, ele teve tanta convicção no Yuri Alberto. Lá no Sul-Americano, nos treinos da Sub-20, que levou ele para o Sul-Americano. Aí a gente parou para analisar a lista da Seleção. A gente falou, cara, de 23 jogadores que tem aqui, o único cara que não está tendo sequência no clube é o Yuri Alberto. Então, tem alguma coisa errada. O Santos não tem um projeto para ele, de fato. Né? Por quê? Porque todo mundo está jogando, ele não está jogando. Se ele não tivesse qualidade, não é que o Jardini ouviu falar dele e trouxe. Não, o Jardini trabalhou com o cara e escolheu isso. Então, a gente teve a ideia do seguinte, pessoal. Eu acho que a gente tem que mudar de áreas, a gente tem que buscar algumas coisas e vamos tomar uma decisão. Nesse momento, até eu vi que esse assunto polemizou um pouco. Aí, a gente tinha um acordo muito próximo com a Juventus da Itália, tá? Para... A Juventus queria assinar um pré-contrato com ele na época do Sul-Americano. Queria notificar o Santos, fazer um acordinho com o Santos de percentual, deixar algum dinheiro. E ele iria para lá. Só que é o seguinte, aí entra também o lado dos agentes que são criticados e que eu acho que é muito importante a gente fazer o nosso trabalho. Financeiramente, talvez, para ele e para nós, o caminho da Europa seria melhor. Só que, assim, a gente consegue estar em inúmeros casos de jogadores que saíram precocemente do Brasil, sem ter brilhado, de fato, no Brasil, e chegaram na Europa e não tiveram sequência. Porque seria muita pretensão minha achar que o Yuri ia chegar no Juventus, botar o Cristiano Ronaldo no banco. Não sei se o Higuaín estava lá, mas eu estava... O Higuaín é o que vou jogar. Não é. O que eu vou fazer com ele? Vou emprestar, para lá, para cá. E aí, eu tenho um ditado. Cachorro que tem dois anos morre de fome. Cachorro que tem dois anos morre de fome. O que é teu, você cuida. O que é emprestado, se tiver no mesmo nível teu, você vai usar o seu. Isso faz parte. E a gente pensou assim. Conversamos com o Yuri, com a família e falamos. Pessoal, legal, o brilho e o olho, o Juvenza, a camisa. E assim, isso é melhor para o Yuri hoje ou não? O que a gente tem que fazer? E eu lembro muito do caso, e aí vem até o Inter entrando nisso. Eu lembro muito do caso do Oscar, quando veio para o Inter. O Oscar poderia ter ido para o Benfica. Ele preferiu vir para o Inter. Ele jogou um ano e meio, foi vendido para o Chelsea, entrou na Europa pela frente. Entrou na Europa para ser utilizado. E aí você pega o Natan... Campeão da Libertadores, né, Tiago? Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Aí você pega o Natan, do Atlético Paranaense, que era a seleção de base. Legal, foi para o Chelsea. Ele ficou emprestado em cinco, seis clubes, voltou para o Atlético Mineiro agora, agora que ele vai jogar. Mas ele perdeu quanto tempo da carreira dele? Então, o que a gente disse? Claro, é óbvio que a gente teve inúmeras ofertas para o Yuri para a Europa. O Yuri é um jogador com passaporte italiano, um jogador da seleção brasileira. Qualquer jogador que põe aquela camisa e joga uma competição importante tem um valor de mercado alto. Por quê? Todos os escaltos do mundo estão vendo aquilo. Aquilo lá é um filtro natural do futebol, que é muito difícil você estar. Não é que ele jogou uma vez na 15, não. Ele jogou na 15, na 17, na 20, na 23. É óbvio que a gente tinha inúmeras situações na Europa. Só que aí entra o lado do projeto. da gente pegar um clube que tem um executivo sério, que é o Rodrigo Caetano. Um clube que tem um treinador nível... Talvez, se você tem que ser minha, eu ia falar que é nível mundial, mas é um treinador que é uma referência hoje na América. E que gosta do jogador. Pegar um presidente, um vice-presidente, com convicção no atleta que querem fazer uma operação. E que tem os dados jovens também, né? Acho que esse é um ponto positivo. E que tem os dados jovens. Aí você pega o Oscar, veio aqui nesse caminho e deu certo. Juliano, veio aqui nesse caminho e deu certo. A gente falou, eu acho que a gente achou um ponto ótimo. Um clube que realmente vai fazer um investimento importante, porque o comprometimento esportivo e econômico andam lado a lado. A gente tem que saber disso como representante. E um clube que vai chegar e que vai abrir as portas para ele, para ele poder jogar e poder ter a consistência que precisa dentro do mercado do Brasil para poder sair. E aí, foi muita crítica, né? Pode ser. Eu estou fazendo monólogo aqui. Desculpa, pessoal. Não, não, não. Tu está bem, mas o... Qual foi o projeto que o Inter apresentou para seduzir vocês? Claro, além da grana, que é muito boa. Mas qual foi o projeto que apresentou ao Yuri? É, essa pergunta é muito boa. O projeto de tudo que eu falei. O projeto da história do Inter, de ser um clube, hoje, a nível nacional e a nível mundial muito grande. Um clube que, pô, campeão de Libertadores, campeão mundial, que tem um time competitivo, que vai brigar nas competições este ano, vai brigar para ser campeão brasileiro, vai brigar para Libertadores. E mais do que isso, tem um treinador, assim, que vai preparar o Yuri também para quando ele chegar na Europa, ele está trabalhando num nível parecido com o nível da Europa. E hoje, você pega o elenco do Inter, não é tão badalado como talvez um Flamengo ou um Palmeiras, mas é um elenco muito qualificado. O Inter fez uma bela campanha no passado no Brasileiro, e hoje, a base dos reservas do Inter é só do ano passado. Então, você fala, é um elenco qualificado. E o Rodrigo Caetano é um cara que tem vários cases, assim, na carreira dele, né? De jogador, de trazer e tudo mais. Então, eu acho que a história do Inter, mais isso, mais noceano que o treinador gostaria de contar com ele. O Rodrigo, o presidente, o vice, essa somatória de coisas, eu acho que é o que trouxe a gente para esse projeto. E eu digo mais, só a defesa que eu vou fazer para o Yuri Alberto, e também para a diretoria. O pessoal está falando do valor ser muito alto. Ah, muito alto. Como é que faz? Pessoal, 10 milhões de reais hoje é 1,6 milhões de euros. E, sem provante, no mundo, você contrata com 1,6 milhões de euros. O Gustavo, que é um jogador... Jovem e com passaporte europeu, né? E seleção de base. Seleção de base. O Gustavo, que é um jogador que eu respeito, porque fez muitos gols, é difícil, mas é um cara mais velho, foi para o mercado asiático, que talvez é o perfil dele. A conta fecharia se fosse o Gustavo, se não fosse o Yuri, fecharia a conta. Agora, você está pegando um jogador, você está pagando 1,6 de aquisição, mas que você pode vender por 30, por 25. E se der tudo errado, e ele continuar na seleção como ele está, e espero que ele continue, ele vai jogar o Mundial e o Sul-Americano ano que vem, e só essa competição te faz vender jogador por 5, 6, 7, até por mais. Então, assim, eu não vejo esse risco na contratação. Ah, mas o Inter está gastando. Entendo o cenário de Covid. Entendo que o Inter, como vários clubes... Vocês estão me ouvindo aí ou não? Estamos sim, estamos sim. Pode ir. O Inter, como vários clubes, teve que fazer redução salarial, teve que mandar funcionários embora e tudo mais. Só que isso é uma operação financeira, não tem nada a ver com, hoje, o orçamento que está comprometido com o atual elenco. Isso não está... A gente está pensando o seguinte, o Inter tirou vários jogadores, vendeu o Alex Santana, o Gustavo saiu, etc. E, assim, dentro do orçamento do Inter, a contratação vem abaixo. O Inter tem orçamento ainda. Então, tem muita gente falando, ah, mas, nossa, foi caro? Não, claro que foi caro. Um jogador bom, você não dá um jogador bom barato. É difícil achar, não existe ainda. Mas, assim, foi caro, mas é uma convicção de todo mundo. Inclusive, para o atleta também, foi caro, só que se ele fosse para a Europa, vocês sabem que ele pegaria muito mais. Então, ele também está apostando junto com o Inter, nele jogar bem, nele dar retorno técnico, nele ser campeão, nele sair vendido e dar retorno financeiro para o Inter também. Você tocou o poder várias vezes, né? Teve uma conversa de vocês com o Kudê? O que vocês ouviram do treinador? Porque essa parte é muito importante no sentido, assim, da negociação, porque a gente aqui, a gente ouviu que o Kudê referendou ele muito também. Entendeu? A partir do momento que o Kudê recebeu o scout, imagens e tudo mais. Qual o papel do Kudê, assim, complementando isso que o Lucas tinha de perguntas? A informação do Kudê que a gente tem disso tudo valeu muito a nossa decisão, pesou muito, mas, assim, o Kudê não ligou para o Yuri, não ligou isso aí, se alguém falou, não é verdade, mas a gente tem informações que o Kudê gostou muito do que viu, que assistiu os jogos dele no Santos esse ano, gostou muito dos jogos dele de profissional do Santos e que tem convicção que ele pode, além dele ser um cara para jogar quando o Guerreiro não estiver, mas que em alguns momentos ele também pode jogar junto com o Guerreiro. Por quê? O Yuri é um jogador, vocês vão ver aí, não esperem um jogador com fino trato com a bola, como é Alexandre Pátria, não é esse tipo de jogador, mas é um jogador com muita força, com muita velocidade, com uma capacidade de finalização com as duas pernas muito boas, com um cabeceio muito bom, um jogador que tem muito para evoluir. O Yuri bateu no GPS da seleção em 36,5. Para vocês terem uma referência, o Bale bateu 36,9. O Bruno Henrique, ano passado, bateu 38. Então, é um jogador de muita velocidade. Não é aquele cara que vai ficar aberto, pedalando, não, mas o Guerreiro funcionando de pivô e ele trabalhando dos lados, correndo, dando opção, brigando, ele vai fazer. E a gente acha que ele tem a cara do futebol gaúcho por isso também, porque são características que aí no Sul valorizam muito. O cara se aguerrido, ir o Kudê, ele marcar a saída de bola, que é uma característica que ele tem, que é dele, que também vai ajudar, porque o Kudê gosta de marcar pressão. Então, essa é a somadora de coisas, entendeu? Tiago, tu falasse aí que, enfim, não se espera um cara, enfim, muito refinado. Eu vou te dizer, se for Leandro Damião, já vira ídolo da massa, viu? Porque o Damião foi o último grande centroavante do Inter, em termos de gols, em termos de estatísticas, enfim, tudo. O que eu te perguntou é o seguinte, projetando já uma carreira do Yuri, daqui pra frente, Inter, futuramente, tomar tudo de certo, Europa, enfim, que tipo de jogador ele é? Sem querer, evidentemente, comparar com o fulano, o Beltrano, mas só pra gente ter uma ideia, ele seria quem, ou poderá ser quem, no futuro? É, é um peso muito grande pra ele falar, né? Falar pra ele, pô, o cara, eu vou falar pra ele, ele parece fulano, eu vou falar, ah lá, o empresário achou que é igual o Cristiano Ronaldo, puta, é isso, é um peso grande que eu vou jogar pra ele, mas ele é um jogador que tem as características que o futebol europeu pede hoje, futebol brasileiro também, na posição dele, né? É um jogador que tem velocidade, tem força, finaliza com as duas pernas, tem um movimento de facão, de desmarque muito bom, agora, se ele vai ser Luiz Soares, ou se ele vai ser um jogador nacional, ele vai dizer pra nós, o Inter, né? A oportunidade tá aí, vai jogar num grande clube, um clube que teve o comprometimento com ele, de contratá-lo, e que vai trabalhar com treinador de ponta, agora ele tem que respaldar, entregar e jogar. Se tudo der certo, ele pode chegar num nível mais alto, ele pode ser um caminhão da nova da seleção brasileira, até porque hoje ele já se mostra isso na idade. Agora, ele tá chegando e tem que confirmar isso no campo, não adianta a gente falar e ele chegar aí, mas eu acredito que ele tá chegando pra jogar no Inter, com a cabeça de que quer fazer história e quer fazer a diferença. Ô, Tiago, ele, vocês chegaram no Inter ou o Inter chegou em vocês? É uma coisa curiosa. Eu até falei isso no... Eu falei na Rádio Grenal outro dia, acho que foi sexta-feira. O Inter fez uma sondagem pra ele lá atrás, tá? E a gente ficou com isso na cabeça, a gente tava trabalhando, conversando, trocando ideias e a gente via que, realmente, mesmo eu com o Yuri, o Yuri parou a pandemia como titular do Santos, no... Mas, mesmo assim, a gente não se via mais dentro do Santos, até porque você tá vendo politicamente hoje como tá o Santos, né? O Santos é um clube maluco, porque, assim, pra mim, o diretor de futebol profissional, que é aí, inclusive, que é o William Thomas, o diretor de base, que aí trabalhou no Inter também com o Jorge Andrade, pra mim, esses profissionais são top 5 do Brasil hoje em qualidade. Mas o presidente dispensa comentários, né? É só você ouvir o que o Sérgio falou na entrevista hoje e todo mundo falou. Então, assim, a gente via que é um clube hoje que tá muito bagunçado politicamente, e a gente não se via dentro do Santos. Então, quando a gente tomou essa decisão de não ir pra Europa, de ficar no Brasil e de não ser mais dentro do Santos, a gente começou a explorar o mercado. E aí, caiu com o Gustavo ter sido bem giro e ter ido embora. A gente pensou, pô, o Inter falou lá atrás e agora tem o caso do Gustavo ter saído, vamos somar a situação e ver se eles ainda mantêm o interesse. E aí, pô, a gente precisa desse jogador que ele é. E foi rápido. Depois que a gente conversou com o Inter, acho que em 5 dias, uma semana, a gente já tinha viabilizado tudo. Ah, legal, cara. Boa história, hein? Boa história. Do Inter, do Brasil, foi só o Inter? Não, teve outras coisas também, mas não vou ficar falando porque acho que é falta de ética também com os outros diretores, né, e com as outras pessoas. Mas tiveram outros dois clubes do Brasil que tinham interesse, mas a gente achou, analisando os plantéis, os treinadores e o projeto que a gente ouviu, a gente achou do Inter mais interessante. É, cara, esclarecedor, hein? Esclarecedor, eu acho que o bate-papo, eu não sei colar e beço, pra mim, tá tudo esclarecido, cara. Eu quero saber só onde o Thiago e se eles vão ver juntos ou onde eles vão assistir o Granal de quarta-feira? Pô, eu tô ficando só em casa, porque a minha mulher tá grávida do meu segundo filho agora, né? E ela tá de 35 semanas, agora tá no finalzinho aí, eu não quero correr o risco do... Eu não vou correr o risco do coronavírus, se não nascer antes, eu não vou nem na apresentação, mas depois na estreia dele vamos assistir juntos aí. Eu só queria saber... Eu só queria saber do Thiago é data e hora certa pra termos a confirmação do olho do vídeo. Salgado filho, que horas? Que horas? Acordado. Qual a data e a hora certa pra chegar no Salgado Filho? Ah, vamos ver, ainda acho que não definiu, porque dia 1, pelo que eu tinha visto, dia 1 era num sábado, né? Dia 2 é domingo, não sei se segunda é dia 3. Mas é, não, agora sim, brincadeira, Thiago, qual é o dia e a hora definitiva pra que o Inter tenha tranquilidade que o Yuri vai ser jogador do Inter? Eu não lembro, a gente tem que ver naquele documento que tá no site da Federação Paulista, a gente tem que ver aí a data do dia, contar 15 dias daquilo, eu acho que cai no dia 30, se não me engano. Deve ser 18 horas, a hora que fechar a Federação. É, não tem 18 horas. Então tá, vamos ter um bom dia, né? Bem tranquilos também, a torcida bem tranquila, e, cara, o Santos, obviamente, agora vai se perdiar, vai falar, ah, não, mas juridicamente, nós vemos o caso do Bambu, e vamos pra cima do Inter. Pessoal, o jurídico do Inter, com o Felipe, com o André Ribeiro, o pessoal, é top no Brasil, nunca eles vão meter o Inter numa enrascada, eles fizeram da maneira correta, eles notificaram o Santos antes. O Santos tem a preferência pra cobrir a oferta. O caso do Bambu é totalmente diferente. O caso do Bambu é até uma coisa que foi uma decisão estapafúrgica pra muitos juristas, por quê? O Santos renovou o contrato do Bambu uma vez, só que no contrato da renovação estava escrito prorrogação. Então, o que acontece? O Santos falou assim, mas é a primeira renovação, porque aquilo foi prorrogação, não foi renovação. Mas, obviamente, isso aí todo mundo falava, não, isso aí de fato foi uma renovação. E quando o Bambu foi pro Atlético Paranaense, o que aconteceu? O Atlético notificou o Santos, foi e assinou o pré-contrato direto pro Bambu. Por quê? Porque entendia que não era mais a primeira renovação. E por causa disso, deu aquela decisão aí que até é contestável, não sei se o Atlético vai querer recorrer ou não, até porque pra eles valeu a pena financeiramente e o Santos se dispôs a fazer um acordo com o Atlético. Mas, assim, não tem nada a ver um caso com o outro. Isso é normal, o presidente aqui vai espernear, vai falar, não, então, não tem risco. O que o Santos pode fazer? Cobrir a oferta. Se não cobrir, o jogador é do Inter, livre, desimpedido e vamos ser felizes e acabou. É isso. Tiago, só pra finalizar, assim, pelo menos na minha parte, eu noto que, me corrija se eu estiver errado, mas eu noto que a relação, ela é estremecida, assim, não sei se talvez estremecida é a palavra correta, mas a relação não é das melhores, né, já entre o Santos, o próprio Yuri, não sei se contigo, enfim, mas me parece que o Guri não tem clima mais pra ficar, né, mesmo que o Santos queira vir avancar uma proposta e tal. É, o Yuri quer jogar no Inter, todo mundo sabe, eu já falei, ele já falou e já comunicou o Santos que não quer ficar, entendeu? Agora, se o Santos fizer igualar a oferta, não tem o que a gente fazer. Aí nós temos que cumprir a lei, coisa que o nosso país tem dificuldade, né, de cumprir a lei, mas a gente aprendeu que tem que cumprir, vamos cumprir, mas eu acho difícil, hoje o Santos tem um passivo muito grande com o elenco, o Santos cortou 70% dos salários quando a legislação permite, não permite, no máximo 25%, isso não foi feito em comum acordo com o plantel, isso foi feito pelo presidente de maneira autoritária, isso aí caiu muito mal com os jogadores, o Santos hoje tem uma dívida de 15 milhões de reais para o Hamburgo por conta de não ter pagado o Kleber Reis, então assim, cara, é claro que pode acontecer, ele pode arrumar um investidor na rua, falar quem vai fazer e tudo, só que assim, por que que não fez antes? Por que que não chamou a gente seis meses atrás e fez isso? Então não tem clima, quiser que fique, vai ficar, mas o clima, a vontade de permanecer, não é, a vontade do Yuri hoje é jogar no Inter, já se vê como jogador do Inter, já está vendo os jogos do Inter, já está tentando entender como o Inter joga e a lição de casa dele até esse dia é se preparar fisicamente para dia 2, 3, estar legal para treinar com o grupo e entender como o Inter joga, entendeu? Beleza. Ele chegando dia 2, 3, dependendo, ele ainda pode jogar a final do Campeonato Baúcho se o Inter estiver lá, porque não tem mais limite de inscritos e o Inter passando, lá em setembro, joga a Libertadores e o Campeonato Brasileiro a partir do dia 9. Então, chega já... A gente viu isso também. Oi? Era até uma preocupação nossa, a gente viu que esse ano a Libertadores permite o jogador que jogou a primeira fase por um clube jogar a segunda por outro, porque a gente ficou preocupado com a questão de ele já ter jogado no Santos. Cara, beleza. Olha, Thiago, te agradecer muito aí a tua participação, cara, e muito esclarecedor esse bate-papo aqui. A gente costuma, nesse Drops entre Vozes, não se alongar muito, né? Mas eu acho que era importantíssimo, sabe? Esclarecer tudo, isso aí que tu falasse para nós. Todas essas perguntas do torcedor, tinha muito zoom, zoom, zoom de internet, tinha muito... Ah, mas e se puder? Mas e se não puder? Isso, isso e aquilo. Em resumo, se o Santos cobre, fica no Santos, há contragosto, mas fica no Santos. Se o Santos não cobre, está chegando no aeroporto aí no finalzinho do mês, enfim, pronto para jogar aí Grenau, Gauchão, Libertadores, brasileiro, enfim. Cara, vai ser campeão, vai fazer gol, isso que é importante. Se está em dúvida de Yuri Alberto, ele não sei o que, daqui a pouco ele faz gol, vira Yuri, gol e vamos para cima, vamos ser felizes. É isso aí. Vai, é, muito bem, começou bem, já, boa. Cara, muito legal aí, beleza? Você fica conosco então aí, terça-feira, hoje, terça-feira, de noite, oito horas da noite, tenho Entre Vozes, mais um Entre Vozes, essa semana a gente vai fazer toda semana de Entre Vozes aí, para falar tudo sobre o clássico Grenal desta semana. Está vendo, Tiago? Aqui no Sul, a gente muda a programação porque tem Grenal, só para... É. Falando que é o maior clássico do Brasil, né? É, não, é verdade. Cara, assim, tem que ganhar do Grêmio, de qualquer maneira, tem que ganhar do Grêmio sempre, é praxe, é a lei número um aqui, tá? Mas beleza, Grisara, fica conosco aí, tá? Entre Vozes, hoje de noite, amanhã toda a repercussão do Grenal, né? Quarta-feira toda a repercussão do Grenal, se tudo der certo, Guerreiro finalmente marcando um golzinho em Grenal, né? Daí quinta-feira a gente tem o Na Rede, sexta-feira o Entre Vozes também para passar o rodo na semana colorada, beleza? Um forte abraço aí, não te inscreveu no canal, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, enfim, cara, dá pra fazer um monte de coisa aí na parceria com a gente, valeu? Um forte abraço, valeu, tchau, 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 Um grande abraço pessoal, obrigado, obrigado.